Na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um projeto de lei que especifica quem tem direito à isenção do sistema de estacionamento rotativo da cidade. O projeto foi assinado por todos os vereadores jaraguaenses e teve a iniciativa da vereadora Cirlei Chapo. Agora, de acordo com a nova redação, os veículos conduzidos por pessoas ou que tenham passageiros com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, síndrome genética, incluindo síndrome de Dow, transtornos do espectro autista, deficiências múltiplas e com fibromialgia, terão direito à credencial para estacionar gratuitamente no estacionamento rotativo. Alguns pais e mães nos procuraram pedindo se seria possível deixar isto claro na lei, porque nesta mesma lei houve uma alteração em 2019, no artigo 4º, no parágrafo 2º, que descreve quais são as deficiências que teriam esse direito. Então, o que nós fizemos agora foi alterar a redação do artigo 7º para que fique claro que, segundo o artigo 4º, as pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, síndrome genética, incluindo síndrome de Dow, transtorno do espectro autista, deficiência múltipla e portadores de fibromialgia, têm um direito à credencial para estacionamento em vagas destinadas a pessoas com deficiência.